Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá. Eu vou tentar continuar aqui. Na verdade, vai ser nossa segunda aula, né? A gente só teve... Eu só gravei, no fim, uma coisinha introdutória, né? Nossa segunda aula de lógica. Eu tô com muita dificuldade de pensar como é que a gente vai fazer isso, né? Mas, enfim, porque, obviamente, gravando aulas, a gente perde completamente aquele encontro de quatro horas no qual a gente tem um diálogo, é interativo, eu ouço as dúvidas, respondo, a gente faz exercício e aquilo lá, né? Então, eu não sei, eu vou tentar fazer um curso meio modular, assim, fazendo alguns vídeos mais explicativos, outros só com exercícios, outros em que a gente vai fazer aquilo que eu já tinha prometido, que é aplicar o que a gente aprendeu na leitura de textos, né? Então, vai ter vídeos em formatos diferentes, acompanhados, obviamente, dos textos, né? E aí, a gente vai... Eu vou tentar fazer um roteiro para amarrar tudo isso, para vocês conseguirem estudar em casa, tá? E se preocupem em estudar, tá? Não se preocupem com avaliação. Se preocupem em aprender e não com aquilo que será cobrado de vocês. A gente só melhou a pandemia e, obviamente, eu não pretendo exigir de vocês a mesma coisa que eu exigiria se a gente estivesse se encontrando toda semana, como deveria estar acontecendo. Eu vou gravar aqui, através do Meet, eu vou tentar ver se dá certo, né? Porque eu não sou muito bom com essas coisas. Eu vou ver se dá certo e vou apresentar aqui uns slides com a disciplina e vou comentando, né? Como se fosse exposição na sala de aula, né? E com o quadro negro, né? Como a gente não tem o quadro negro do lado, talvez, enfim, vamos ver o que acontece. Eu também tenho que ficar sentado, né? Eu só consigo dar aula de um lado para o outro, né? Na lousa, mas, enfim, vou tentar ficar sentado e mexer o menos possível e ver se consigo explicar um pouco esse comecinho da disciplina para vocês, tá? Então, deixa eu apresentar aqui. Vamos ver se eu subo uma janela. E aí, ok. Esse aqui. Tá. Muito bem. É para entrar. Será que entrou? Será que entrou isso aí? Acho que entrou. Vamos lá, gente. Vamos, então, começar nosso estudo da lógica, tá? E a gente vai começar, mais uma vez, com uma definição, tá? Vocês estão vendo aí a definição. Lógica é o estudo do argumento válido ou da inferência válida, tá? Por enquanto, a gente vai usar argumento e inferência como se fossem sinônimos. Não são exatamente, mas para todos os efeitos, por enquanto, não faz a menor diferença, tá? Então, às vezes eu vou falar de argumento, às vezes eu vou falar inferência, mas aqui é a mesma coisa, tá? Então, dizer que a lógica é o estudo do argumento válido ou da inferência válida não ajuda muita coisa se a gente não souber o que significa um argumento, o que significa validade, o que significa inferência, o que significa, então, essa propriedade, essa qualidade de ser válido ou não, tá? Agora, uma coisa que eu quero dizer para vocês, antes da gente começar, tá? É o seguinte, eu estou dando uma definição e essa definição, ela pretende descrever o que é a lógica, tá? Mas, obviamente, lógica é uma palavra que a gente usa também no dia a dia, fora do contexto da sala de aula de filosofia, fora do contexto de um livro técnico, de um artigo técnico que está discutindo lógica. As pessoas usam a palavra lógica com sentidos bastante diferentes, né? Por exemplo, se eu falar de um sujeito e quiser me referir a como ele pensa, ou a um modo estranho de pensar, a lógica dele é meio estranha, né? Ou, se alguém faz uma coisa meio burra, né? Eu vou dizer, faltou lógica nisso, tá? Esses usos, eles são corretos, tá? Não é para você depois sair e falar, ah, você está usando lógica, não sei se dá errado, né? Palavras que significam muitas coisas, palavras que têm um campo semântico amplo, tá? Elas, obviamente, elas significam coisas diferentes quando são usadas em contextos diferentes, né? Aqui a gente está falando da lógica, enquanto um ramo de estudo da filosofia, né? E, então, nesse sentido, dentro da filosofia, dentro da matemática, dentro da ciência da computação, a lógica é o estudo do argumento válido ou da inferência válida, tá? É como a gente chega, então, de uma afirmação a outra afirmação. Tudo isso eu vou detalhar um pouquinho mais logo adiante. Agora, se vocês, assim como eu disse, né, que as palavras, as pessoas usam a palavra lógica em sentidos diferentes quando estão usando no cotidiano, filósofos também usaram ou usam a palavra lógica para se referir a coisas diferentes, né? Ou tem concepções diferentes do que seja lógica. Às vezes, as concepções diferentes resultam no mesmo produto final, no mesmo sistema lógico, no mesmo modelo lógico. Às vezes, resultam em sistemas ou modelos ou concepções de lógica completamente diferentes, tá? Bom, eu estou tentando trabalhar com aquilo que é o mais padrão, o mais usual, né? Então, eu estou tentando trabalhar com os grandes nomes, Aristóteles, né, Frege, e assim por diante. Porque são eles que estabelecem, digamos assim, o mainstream, né, aquela corrente principal dos estudos, né? Agora, por exemplo, se vocês lerem lá o Aristóteles, né, primeiro que vocês não vão encontrar a palavra lógica, né, a palavra mais próxima, insignificada daquilo que a gente chama lógica talvez seja a palavra analítica, né? Tanto que tem os analíticos posteriores, analíticos primeiros, né, ou analítica prior, analítica posterior, analítica seria mais ou menos isso que a gente chama de lógica, né, essa análise dos argumentos para ver se eles são bons ou não. Mas, quando ele fala de lógica, ou digamos, do que o Aristóteles trata no órgão, que são os seus seis livros de lógica, os seis livros que reúnem a obra lógica do Aristóteles, né, categoria sobre interpretação, primeiros analíticos, segundos analíticos, refutações sofistas e tópicos, né, esses seis livros do órgão, eles são concebidos como justamente um órgão, então ele define a lógica como sendo o instrumento do pensamento e da ciência. Ele fala, olha, a lógica não é nenhuma disciplina, não é nenhuma ciência, não é nenhum conhecimento específico, ela é algo tão básico que ela é uma propedeutica, ela é algo anterior à própria possibilidade de conhecimento de ciência, então, propriamente dita, a lógica não faz parte do conhecimento, ela é o instrumento do conhecimento. É aquilo que você, que permite a você ter acesso ao conhecimento, tá? Outra definição muito comum ao longo de história da filosofia do que significa a lógica é aquela que a gente encontra, por exemplo, o título da famosa Lógica de Paul Royale, que se chama justamente Lógica ou a Arte de Pensar, né, de autoria do Antoine Arnaud e do Pierre Nicol, publicado em 1662, nesse famoso Centro de Estudos Jesuíta, né, de Paul Royale. Bom, e por que a Arte de Pensar? Arte aqui tem o sentido de Ars, que é a tradução latina de Tecne, né, então é uma técnica, um conjunto de regras, um conjunto de procedimentos, né, que inclusive produz, muitas vezes, alguma coisa, né, tem um resultado, tem um produto, as artes podem ser poéticas, né, dizia o Aristóteles. Bom, a Arte de Pensar é justamente esse modo correto de pensar, né, eu posso pensar errado, né, e achar que, bom, coisas absurdas acontecem, né, achar que Covid não mata e coisas assim, ou eu posso pensar corretamente, tirar conclusões corretas, né, eu penso corretamente, o que eu tô fazendo é seguir a lógica, a lógica, então, é essa arte de pensar. Agora, vejam que, então, a lógica é concebida não como, digamos assim, um estudo, um conjunto de conhecimentos e nem como um instrumento, mas a lógica é concebida mais ou menos como se fosse a estrutura do nosso pensamento quando ele funciona corretamente, né, a lógica é essencialmente uma disciplina do pensamento. Chen Hauss, um autor do século XVII, né, ele tem um livro que se chama principalmente Medicina da Mente, né, e que é um livro sobre lógica. Então, a lógica é essa medicina da mente, ela cura a gente dos erros, né, conhecer as falácias cura a gente de cometer falácias, tá. Outra definição de lógica com a qual a gente pode trabalhar é essa definição aqui do Strasson, do Peter Friedrich Strasson, seu Introduction to Logical Theory, em que ele fala que a lógica é simplesmente a teoria geral da proposição, que é uma definição linda e, em certa medida, correta, né, mas que só faz sentido, por exemplo, no contexto da discussão da filosofia analítica do século XX, da filosofia da linguagem do século XX, que você já sabe do que ele tá falando, né, mas dizer que a lógica é a teoria geral da proposição é porque, basicamente, proposições, né, a gente vai ver, são o nosso modo mais princípio, mais correto, mais geral de descrever o mundo, são aquelas sentenças da nossa linguagem que expressam algo de verdadeiro sobre o mundo, né, então proposições têm a pretensão de descrever o mundo. Se você desenvolve uma teoria geral da proposição, você desenvolve uma teoria geral da tua descrição de mundo e, portanto, também da tua compreensão de mundo, do modo como as descrições se relacionam entre elas, do modo como certas descrições implicam outras descrições, né, quando eu tô dizendo que Sócrates é homem, todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal, eu tenho uma implicação entre proposições que pretendem descrever o mundo e, segundo o Strasson, o que a lógica faz, talvez o que a filosofia da lógica faz, se a gente quiser ser um pouco mais preciso, né, seja justamente estabelecer uma teoria geral da proposição, qual é o nosso modo mais geral de descrever o mundo, tá, e lembre-se desse problema que já aparece aqui, né, que é justamente como é que a gente relaciona a linguagem, palavras, símbolos no papel, essas ondulações da, da, do vento, do ar, né, como é que isso se relaciona com o mundo, né, vocês vão perceber, eu espero convencer vocês, né, de que o fato de que a palavra copo representa copos no mundo real é algo profundamente misterioso e surpreendente ao mesmo tempo. muito bem, já que agora a gente tem uma definição de lógica, segundo a qual a lógica é a, o estudo da inferência válido, do argumento válido, vamos tentar descobrir o que é um argumento, e vocês vão ver, né, que a cada, a cada passo que a gente dá, a gente tem que dar um passinho para trás também, porque coisas novas aparecem que precisam ser explicadas, tá, uma definição de argumento, a definição de argumento correta com a qual a gente vai trabalhar aqui é, um argumento é um conjunto de proposições em que pelo menos uma é premissa e pelo menos outra é conclusão. Então, vamos começar a destrinchar um pouco isso aqui, tá, primeiro ponto é que, bom, argumentos são feitos de quê? são feitos de proposições. Como a gente ainda não viu direito, não sabe ainda o que são proposições, a gente pode pensar em proposições, vocês podem substituir a proposição por frases, não qualquer frase, tá, frases declarativas que descrevem o mundo. Um outro termo que a gente usa para falar desse tipo de frase é falar de sentenças, às vezes sentenças declarativas, sentenças afirmativas, tá. Então, proposições são coisas do tipo, a casa é amarela, o cachorro está deitado, a água ferve a 100 graus, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, chove agora em Guarapuava e assim por diante. Essas são proposições, essas são afirmações sobre o mundo, tá. É importante que elas são declarativas, afirmativas, proposições não são perguntas, tá. Está chovendo agora em Guarapuava? É uma pergunta, não é uma afirmação. Deveria chover agora em Guarapuava, né, como uma ordem ou como um desejo? Isso também não é uma afirmação, não é uma declaração sobre o mundo, é uma descrição do mundo. Proposições são basicamente descrições do mundo, descrições de fatos do mundo. Todos esses termos que eu estou usando para explicar, eles próprios são objeto de reflexão filosófica, né, fato, mundo. Peguem o Tractatus Lógico-Filosófico do Wittgenstein que começa justamente tentando, definir isso aí, né, mas isso vocês vão trabalhar mais na frente com a disciplina e provavelmente muito mais em filosofia da linguagem lá no quarto ano, tá. Então, só lembrem, proposição é uma sentença declarativa, vamos matar o Sócrates de novo, né. Quando eu digo, todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal, o que eu estou fazendo? Eu estou justamente declarando, afirmando coisas sobre o mundo através de frases do português. Sócrates, estou afirmando que todos os homens morrem, estou afirmando que todos os homens, que Sócrates é um homem e, portanto, dessas duas afirmações eu concluo, né, que Sócrates é mortal. Agora vejam só, essas três proposições, essas três afirmações, elas são um argumento porque há uma relação entre elas, muito clara, muito óbvia, né. É, pelo fato de que todos os homens são mortais, né, e pelo fato de que Sócrates é um homem e, portanto, que eu tenho que incluir o Sócrates na classe dos homens, que por sua vez faz parte da classe das coisas mortais, né, que eu posso concluir, que eu chego a afirmar, né, que Sócrates é mortal. Mais do que isso, pensem, não faz sentido, é, uma palavra que a gente vai aprender daqui a pouco, contraditório, tá, afirmar que todos os homens são mortais, Sócrates é um homem, mas, mesmo assim, Sócrates é imortal, não mortal, né, porque então ou Sócrates não é homem ou então não é verdade que todos os homens são mortais, tá certo? Bom, isto é um argumento, tá, é o argumento mais famoso da história da filosofia, provavelmente, né, os filósofos sempre matam o Sócrates, né, falam de garrafas e mesas e assim por diante. Bom, se a gente tivesse imaginação, a gente seria artista e não filósofo, né. Então, vocês perceberam, espero, que há uma relação, né, entre as primeiras afirmações de que Sócrates é homem e que todos os homens são mortais e a última afirmação, a afirmação de que Sócrates é mortal. Bom, essa relação, ela é importante na lógica, ela é fundamental na lógica. A gente quer saber de que afirmação a gente pode passar a outra afirmação, né. Às vezes, essas relações, elas têm uma mão única, né. Por exemplo, se eu digo chove em Guarapuava, eu posso concluir que está chovendo em uma cidade do Paraná. Mas se eu digo chove em uma cidade do Paraná, eu não posso concluir que está chovendo em Guarapuava, porque há 499 ou 399 municípios no Paraná e pode ser em qualquer outro, tá certo? Bom, mas nesse exemplo que a gente deu, nesse exemplo que eu dei, que é o do Sócrates mortal, parece que as duas afirmações que vêm antes, todo homem é mortal e Sócrates é homem, são aquelas que garantem, são aquelas que implicam, são aquelas que me fazem acreditar que é verdadeiro também a terceira proposição, que é Sócrates é mortal. Bom, as proposições das quais a gente parte, aquilo que a gente coloca na mesa para depois afirmar alguma coisa a partir daquilo, é chamado de premissas, são as premissas de um argumento. Um argumento é composto justamente de duas coisas, uma premissa, pelo menos uma, tá, e uma conclusão, tá, pelo menos uma. A gente vai ver que, mais na frente, em outros sistemas lógicos, ah, você pode fazer conclusões com zero premissa, você pode ter premissas infinitas e assim por diante, mas aqui na lógica clássica, tá, no básico, a gente vai ter que ter pelo menos uma premissa e pelo menos uma conclusão, tá, por exemplo, da premissa de que todos os homens são, enfim, a gente, há inferências, tá, que são, que a gente pode fazer a partir de uma única, de uma única premissa, né, como se está chovendo em Guarapava, logo está chovendo em uma cidade do Paraná, tá. Eles têm conclusões que precisam de mais de uma premissa para serem aceitas, para serem derivadas das premissas iniciais. Nesse caso aqui, se eu afirmar que Sócrates é homem, isso não me garante que ele é mortal se eu não sei que todos os homens são mortais. E se eu afirmar que todos os homens são mortais, mas não souber que Sócrates é homem, eu também não posso concluir que Sócrates é mortal. Então, nesse caso, as duas premissas são necessárias para que eu possa chegar à minha, o quê? Conclusão, que é esse outro elemento que aparece aí. Então, vamos voltar agora, que a gente viu os exemplos, um exemplo para as nossas definições. Um argumento é um conjunto de proposições em que pelo menos uma é premissa e a outra é conclusão, tá. A premissa é aquela proposição que tem por função justificar ou motivar a verdade de outra proposição. E a conclusão, por sua vez, é a proposição, que tem que ser diferente das premissas, se não for diferente, estou cometendo uma falácia de petição de princípio, de círculo vicioso, assim por diante. A proposição diferente das premissas, cuja verdade é estabelecida, garantida ou motivada pelas premissas, pela ou pelas premissas, tá. Eu coloquei aí estabelecida, garantida, motivada, por quê? Para dar uma ideia, tá. Essa relação depois vai ganhar um nome mais específico, mais implicação, por exemplo, né, mas a gente vai falar de proposições serem implicadas umas pelas outras, né, mas a gente, essa é a ideia, né, às vezes a gente estabelece uma coisa a partir da verdade de outra, a gente garante uma coisa a partir da verdade de outra, né. A gente motiva uma afirmação, é motivado a fazer uma afirmação por outra. Então, é esse sentido que tem. Tem uma relação, tá certo? Então, vamos parar um pouquinho e vamos pensar um pouco em quanta coisa a gente já tem aqui e como é que é bom a gente entender direito com o que a gente está trabalhando e como é que isso serve para a gente, tá. Eu não quero que vocês decorem essa definição. Eu quero que vocês entendam o que está sendo dito aqui. Quando vocês entenderem, vocês não vão nem precisar lembrar essa definição, se for saber o que é um argumento. Argumento. Mas essa definição tem também a função de ajudar a gente justamente a reconhecer e a trabalhar com argumentos. Uma pergunta que a gente vai encontrar bastante, seja quando vocês estiverem lendo um texto de filosofia, ouvindo uma análise na TV ou fazendo um exercício de lógica, isso aqui é um argumento, isso aqui constitui um argumento, né, a gente vai depois querer saber se o argumento é bom e ele garante a conclusão. Mas, por enquanto, uma coisa que a gente quer saber é se é um argumento. Muitas coisas que as pessoas apresentam como sendo argumentos, né, não são, de fato, argumentos nesse sentido técnico, nesse sentido mais preciso em que a gente está trabalhando. Por exemplo, para ser um argumento, é um primeiro critério que a gente tem que verificar, a gente tem que ter algo que é composto de proposições, né, algo feito de perguntas, né, mesmo que sejam retóricas, elas têm que ser transformadas em afirmações, algo feito de expressões, atopeias que expressam sentimentos, né, frases mal formadas gramaticamente que não significam nada, né, e assim por diante, elas não servem, né, para constituir um argumento. Então, se tem isso, eu já sei que não é um argumento, tá certo? Se eu digo, eu acho que deveríamos restringir o porte de arma, e você me responde, você é um idiota, né, isso não é um argumento, tá certo? É outra coisa, mas, logicamente, não tem interesse ou função nenhum. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer quando a gente quer saber o que é um argumento é saber se ele é feito de proposições, de afirmações sobre a realidade. A gente vai fazer exercícios sobre isso. O primeiro exercício que tem lá no Note, não é? É justamente sobre proposições, sobre argumentos e assim por diante. Agora, a gente também tem que entender qual é a função, né, de premissa e conclusão. E para entender a função de premissa e conclusão, a gente tem que saber que há uma relação entre elas, uma relação que vai de uma para a outra, das premissas para a conclusão. Tanto que premissa significa justamente o quê? Pré, pré, né, aquilo que vem antes, e miter, né, em latim, colocar, né, pré-miter é justamente você colocar antes, afirmar alguma coisa antes, né? Então, para começar, já que a gente quer discutir a mortalidade do Sócrates, já que a gente tem essa dúvida de saber se o Sócrates é mortal ou não, e eu vou começar colocando como premissa, né, que todo homem é mortal e o Sócrates é um homem. Isso é aquilo que a gente aceita, aquilo de que a gente tem que partir. Se você não aceita a premissa, também nem adianta continuar o argumento. E a conclusão, então, é justamente aquela proposição diferente das premissas, cuja verdade é estabelecida e garantida ou motivada pelas premissas. Então, quando a gente vê um argumento, além de procurar se é composto de proposições, a gente tem que ver se ele é composto pelo menos de duas proposições. Se ele é composto pelo menos de duas proposições, a gente tem que ver se ele é composto de duas proposições, onde uma é premissa e a outra é conclusão. E se houver, obviamente, mais premissas, mais proposições, perdão, a gente tem que ver quais são as premissas e qual é a conclusão. Quando a gente fizer exercícios, isso aqui vai ficar um pouco mais claro. Mas vocês já têm aí uma ideia do que seja um argumento. Certo? Agora, a gente vai chegar ao conceito não de argumento, não do que esse conjunto com o qual a gente trabalha, analógica, mas a propriedade que interessa a gente nisso, que são argumentos, que é a validade. Então, eu vou dar uma pausa aqui, tá? Eu vou fazer uma pausa e a gente parte, então, desse slide, que é o sétimo aqui da minha apresentação, também para ficar mais curto e eu conseguir baixar depois mais fácil do drive. Eu vou dar uma pausa aqui, falando agora do que é um argumento, agora vamos ver o que é a validade de um argumento, tá? Logo em seguida, gente. Tchau, tchau, até mais. Vamos... Stop sharing. Hide. Tchau. Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar de onde a gente tinha parado, né? Na última aula a gente viu o que era um argumento, eu defini para vocês um argumento como sendo um conjunto de proposições, né? E eu disse para vocês que essas proposições têm que ter uma certa propriedade, que é ser premissa e ser conclusão, né? A gente vai voltar à ideia de argumento em breve, mas antes eu quero que a gente pare um pouquinho nessa ideia de proposição e quero apresentar algumas coisas para vocês pensarem a respeito dessa ideia com a qual a gente vai trabalhar, tá? A reflexão hoje, a aula que eu vou dar agora, ela é um pouco mais, digamos assim, filosófica, tá? É bom que ela fique gravada. E alguém que está iniciando, mas enfim, vocês já não estão mais tão iniciantes, né? Mas alguém que está iniciando na filosofia provavelmente não irá achá-la tão interessante ou talvez não perceba quantos problemas filosóficos profundos existem envolvidos na ideia de proposição e por que ela é tão importante não só para a lógica, mas para a filosofia em geral, para a filosofia da linguagem, para a teoria do conhecimento, para a própria metafísica, né? Enfim, vocês se lembram, né? Que a gente, na última aula, deu algumas definições de lógica também, né? Quando a gente estava vendo o argumento e a gente viu, por exemplo, algumas pessoas definiam a lógica como a arte de pensar, né? A gente viu que para Aristóteles a lógica era parte de qualquer ciência, de qualquer conhecimento e assim por diante, né? E também disse para vocês que, embora o Aristóteles não usasse a palavra lógica, né? A palavra lógica vem do grego, ela vem justamente do período do nascimento da filosofia, né? E ela vem da palavra logos, né? E a palavra logos é uma palavra que significa muitas coisas diferentes, né? Quando a gente quer traduzir logos, a gente tem que tomar bastante cuidado porque, dependendo do contexto, dependendo da situação, significa várias coisas bastante diferentes. Logos pode significar, por exemplo, a razão. A razão como essa faculdade ou como esse universal, né? A razão humana. Logos pode significar também o discurso, né? O discurso de um orador que faz um discurso de um advogado definindo uma causa, né? Logos pode significar a frase, né? A gente pode chamar uma frase concreta, uma expressão em português ou em grego, de um logos, né? Logos pode significar simplesmente a fala, né? É o falar de um ser humano, né? Enfim, logos é o tipo de palavra que significa muitas coisas diferentes, tá? Mas vocês veem também que logo... Aliás, antes da gente ver e ir pra frente, outro sentido muito corrente de logos é simplesmente o pensamento, né? Quando, por exemplo, Platão, lá no TT, né? Tá falando do pensamento como sendo um elemento do conhecimento, a palavra que ele usa em várias passagens é logos, né? Ter um logos na cabeça. Então, veja. Logos é uma ideia que remete tanto ao campo do pensamento quanto ao campo da linguagem, tá? E, de fato, a lógica sempre transitou ao longo dessa história dentro desses dois campos, né? Tem livros introdutórios, por exemplo, que apresentam o famoso triângulo de Aristóteles, né? No qual você tem realidade, pensamento e palavra, né? Como sendo os três... o tripé sobre o qual repousa o nosso conhecimento, a nossa descrição da realidade, né? Nós olhamos o mundo, que é a realidade dada, nós interpretamos, transformamos esse mundo em pensamentos, né? Eu vejo uma árvore e eu transformo isso no pensamento, na consciência de uma árvore e nós produzimos, reproduzimos, compartilhamos isso através de palavras, né? Eu digo, eu vi uma árvore no campo, né? E compartilho esse pensamento que eu tive. Agora, vejam só, o fato da palavra lógica e da palavra logos, que dê origem à lógica, remeterem a todo esse campo, exige que a gente faça algumas distinções preliminares, que a gente areje um pouco nossas ideias para saber, de fato, o que é que a gente está falando. Do que é que a lógica fala? Com o que ela trabalha? Ela trabalha, afinal, com o pensamento, né? Como queriam os gregos, como queriam os modernos, ou ela trabalha com a linguagem? Como queriam também os gregos, porque eles não dissociavam pensamento e linguagem e os modernos também, em certa medida, né? Ou será que a gente pode dizer que existe uma lógica puramente mental, né? E o que a gente faz com a linguagem é simplesmente reproduzir essa lógica? Ou será que a lógica é do domínio da linguagem? Bom, essa é uma pergunta não tanto de lógica, mas de filosofia da lógica. E, em geral, a gente trabalha com a lógica como se ela fosse uma linguagem. A gente considera ela sendo, essencialmente, uma linguagem, atentando para o seu aspecto linguístico, né? É claro que isso não deixa de lado as perguntas que a gente pode fazer sobre a sua relação, por exemplo, com o pensamento, em geral, ou pensar, né? Mas, contemporaneamente, digamos assim, a porta de entrada para a lógica, aquilo onde a lógica se constrói, é a linguagem, é na linguagem. Sistemas lógicos são, no fundo, sistemas linguísticos, axiomáticos, com regras próprias, e assim por diante, tá? Bom, por que eu quero... Por que eu estou dizendo tudo isso para vocês, tá? Porque eu quero, aqui agora, a gente pense um pouco, a partir disso que eu acabei de falar, sobre o que é uma proposição, tá? Eu digo para vocês, olha, Uma proposição é, mais ou menos, uma sentença declarativa, uma oração do português, uma frase que diz algo, tá? Sim, proposições não são isso, exatamente. Proposições correspondem a isso, tá? Ou são, digamos, expressam isso e assim por diante, tá? São expressas por essas entidades linguísticas e assim por diante, tá? Mas proposições são entidades de um tipo um pouco particular, que a gente encontra bastante em filosofia, e que a gente chama de entidades abstratas, tá? O que que são entidades abstratas? Entidades abstratas são entidades que, diferentemente das entidades concretas, tá? Não estão colocadas no tempo e no espaço e não têm interações causais com as coisas, né? Cavalos, garrafas e pessoas, né? Estão localizadas no espaço e no tempo. Dá para identificar o Ernesto, o cavalo que está passando na rua e a garrafa que está em cima da mesa em um certo local. Individuar essas coisas no espaço e no tempo. Mais do que isso, essas coisas estão em interações causais com o mundo, né? Se eu derrubar a garrafa, isso causa um barulho, né? Se eu atropelar o cavalo, isso tem consequências, né? Para o cavalo e assim por diante, né? Esses objetos concretos estão atrelados, ligados por relações causais, né? Que a gente chama de efetivas, né? Em filosofia, quando a gente quer dizer que uma relação causal, onde, digamos, um certo ser modifica um certo tipo, um certo outro ser, a gente fala de relações efetivas, né? Então, nós estamos envolvidos em relações causais efetivas com o mundo à nossa volta. Objetos abstratos? Não. Eles não fazem parte do tempo e do espaço e eles não estão envolvidos nessas relações causais efetivas com o mundo, né? A pergunta, então, é como é que eles se relacionam com o mundo, como é que eles chegam até nós, né? Mas isso deixem para depois, né? Para as pesquisas de vocês. Mas, bom... Como assim? Bom, exemplos de objetos abstratos que a gente costuma dar são, por exemplo, números, conjuntos e proposições, justamente, tá? Números. O número 1, ele existe de uma plataforma, ele tem propriedades, ele é o primeiro da série dos números naturais, ele é ímpar, né? E assim por diante. Bom, ele tem propriedades, ele é um objeto que tem propriedades. Mas o número 1 não pode ser encontrado no espaço e no tempo, né? Eu posso apontar unidades, mas não posso apontar o número 1. Mais do que isso, o número 1 não entra em relações causais efetivas com as coisas, né? O número 1 não derruba garrafas, não atropela cavalos, né? E não dá aulas de lógica. Eu posso dizer que há um copo em cima da mesa, eu posso dizer que 24 vezes 1 é igual a 24. Mas o 1, nesse caso, não está entrando de fato em nenhuma relação causal, não está modificando nem o copo que eu estou definindo como sendo um copo, nem o número 24, que eu estou multiplicando por 1, né? Bom, objetos abstratos, então, são desse outro tipo. Eles existem de algum outro modo que os objetos concretos. E proposições são objetos abstratos, tá? Para a gente pensar alguns exemplos, talvez isso fique um pouco mais claro, tá? Então, vamos lá. Vejam só, frases do português, orações, sentenças, não são objetos abstratos, tá? Quando eu tenho um livro onde tem alguma palavra que está escrita, tá? Isso aqui, esta frase que está escrita no livro, ela é um objeto concreto. Ela é feita de marcas no papel, feitas com um certo produto químico e assim por diante, né? Quando eu digo, a vaca está mugindo, né? Isso aí é uma modificação do ar, né? Um objeto físico que se espalha no tempo e no espaço, né? E que veicula a ideia de que a vaca está mugindo no pasto, tá? Então, essas coisas não são proposições, porque essas coisas entram em relações causais com o mundo real. Se eu disser, cuidado com o carro, essa frase, né? Ela pode provocar o fato, o sujeito que estava para atravessar a rua, não atravessar a rua e salvar a sua vida, tá? Então, orações, sentenças, frases do português, né? Falar não é um objeto abstrato, né? É outra coisa. Bom, proposições ao contrário são objetos abstratos. Agora, então, vamos pensar um pouquinho o que acontece quando a gente fala, quando a gente usa orações, sentenças, quando a gente diz alguma coisa. Vamos dizer uma coisa bem simples. Vamos dizer, então, que a casa é amarela. Todo mundo que foi meu aluno sempre ouve esse mesmo exemplo, né? A casa é amarela. Bom, quando eu digo a casa é amarela, acontecem algumas coisas bastante interessantes, tá? A primeira é que todos vocês entendem, tá? E vocês podem dizer, bom, claro que eu entendo. Está sendo dito em português. Bom, mas talvez vocês nunca tenham ouvido esta frase antes. Talvez seja a primeira vez que alguém na vida de vocês tenha pronunciado exatamente essas palavras. Mas a casa é amarela. E mesmo assim, apesar de serem apresentados pela primeira vez essa proposição, vocês não têm... Essa frase, perdão. Vocês não têm nenhum problema em entender que a casa é amarela. Segunda coisa interessante que acontece é que nós entendemos, de fato, o que está sendo dito. E nós todos, então, compartilhamos algo que aconteceu conosco quando entendemos que a casa é amarela, né? Se alguém disser pra gente, a casa é amarela. E depois mostrar uma casa, perguntar, esta casa é amarela? Se ela for amarela, a gente vai responder sim. Se ela não for amarela, a gente vai responder não. Porque todos nós entendemos aquilo que está sendo dito. Agora, vejam só. Uma coisa muito singular acontece. Nenhum de nós, apesar de todos nós entendermos, e todos nós entendermos a mesma coisa, nenhum de nós pensou, nenhum de nós tem na sua cabeça, tá? Quando entendeu essa frase, quando escutou essa frase, as mesmas ideias, as mesmas representações, as mesmas imagens associadas a isso, tá certo? O que é que eu quero dizer com isso? Quando eu digo a casa é amarela, a primeira coisa que aparece aí, pra vocês terem que entender, pra vocês conseguirem entender essa frase, é a casa. Vocês imaginam uma casa, né? Vocês sabem o que é uma casa. Todos vocês sabem o que é uma casa. Só que se eu pedir pra vocês imaginarem uma casa, ou aquilo que vem em um primeiro momento na cabeça de vocês, quando vocês ouvem a palavra casa, é diferente em cada um de nós, tá? Alguns vão pensar em uma casa em um apartamento, outros vão pensar em uma mansão, se forem professores de filosofia, porque são ricos, né? Outros vão pensar em um casebre de madeira, um chalezinho na montanha, uma casa na praia com piscina, e assim por diante. Cada um imagina a casa de um jeito diferente, tá? E o amarelo também. Alguns vão imaginar um amarelo claro, outros escuro, o amarelo da seleção brasileira, o amarelo do carro que passou na rua, enfim, todos nós vamos ter tons de amarelo diferentes, tá? Vocês podem me dizer, olha, mas professor, eu pensei numa casa assim, ele também, ele pensou no amarelo das camisas da seleção brasileira, e ele também, tá? Se por algum acaso, que seria uma coincidência muito grande, duas pessoas pensassem exatamente na mesma casa e no mesmo amarelo, tivessem representações, ideias da mesma casa e do mesmo amarelo, ainda assim, os dois não teriam a mesma representação da casa amarela, da casa e do amarelo, que o outro, né? Por quê? Porque uma delas estaria na minha cabeça, e a outra estaria na cabeça da outra pessoa, e cada um teria a sua, e a gente não pode compartilhar, não dá pra pegar o meu pensamento da casa amarela, tirar ele daqui e colocar ele na cabeça da outra pessoa. A telepatia, ao que parece, não existe, né? E a gente, então, pra comunicar a casa amarela na qual eu tô pensando, eu preciso usar a linguagem. Pensamentos, aguardem isso, eles são privados, eles são, digamos assim, opacos aos outros. Eu não tenho como saber, literalmente, né? o que o outro está pensando. O outro pode me descrever o que ele tá pensando, mas o acesso que eu tenho ao pensamento dele é através dessa descrição. Eu tenho acesso a essa descrição do pensamento, e não ao próprio pensamento da outra pessoa. Então, cada vez que a gente ouve e entende a frase a casa é amarela, acontece, primeiro, a coisa fantástica é que cada um imagina uma casa totalmente diferente, um amarelo totalmente diferente, mesmo assim, consegue entender, e acontece também, né? Que cada um está pensando em algo que não pode ser comunicado, ao qual os outros não têm acesso. Nós não temos acesso às mentes dos outros, não temos, portanto, acesso às ideias dos outros, tá? Não adianta eu colocar 50 mil eletrodos, eu mapear neurônios individualmente, eu abrir a cabeça de alguém com um machado, tentar olhar lá, eu não vou achar a representação, o pensamento, que a casa é amarela, tá? Pelo menos, hoje em dia, né? Futuro, ninguém sabe, mas pouco provável, mesmo assim. Bom, muito bem, então, a gente já sabe, né? Que a gente ouve alguma, entende alguma coisa comum, né? Mesmo que pensemos coisas diferentes. Isso que é comum, este objeto comum a todos nós, quando pensamos na casa e no amarelo, a gente pode chamar de pensamento objetivo, tá? Um nome que a gente pode dar, pode ter nomes melhores ou piores, tá? Não é uma definição de o que seja o pensamento objetivo, tá? Mas a gente pode chamar isso aí de pensamento objetivo, aquela parte do pensamento que é compartilhada. Então, de certa forma, não é só apenas pensamento na cabeça de alguém, né? Ele é um conteúdo, é um conteúdo que pode ser compartilhado, né? É isso que eu posso passar pro outro. Bom, então, vejam só. Quando eu digo que a casa é amarela, houve alguma coisa que vocês entenderam, né? Que é comum a todos. E mais do que isso, é isso que vocês entenderam, que vocês sabem, que torna a essa proposição verdadeira. Se eu digo a casa é amarela, e depois eu pergunto é verdade que a casa é amarela? E eu mostro pra vocês esta casa aqui, tá? Linda, desenhada por mim, que é azul e branca, né? Não tem amarelo nenhum aí. E pergunto, esta casa é amarela? Vocês vão me dizer, não, não. Esta casa não é amarela. É falso que a casa seja amarela. Não é verdade que a casa é amarela. Por quê? Porque a gente sabe que as condições de verdade da proposição ou da sentença a frase é amarela. Ah, perdão. A casa é amarela, né? As condições de verdade, a gente conhece as condições de verdade dessa proposição. Deixa eu dar uma pausa aqui. Não, vamos dar pausa. Eu acho que eu me enrolei um pouco nessa passagem. Vamos voltar lá. Bom, a gente entende, então, o que é verdadeiro, o que é falso, né? E, portanto, aquilo que a gente entende está relacionado com o valor de verdade do que foi dito, com ser verdadeiro ou falso, tá? Então, onde é que eu quero chegar agora? Vejam só. A proposição é o sentido de uma frase, de uma oração, de um enunciado, de uma sentença, de alguma coisa que foi dito, tá? Eu posso dizer a casa é amarela e o que você apreende, aquilo que você entende, é o que corresponde à proposição. Você apreende não só o enunciado, mas também a proposição que é enunciada por esse enunciado, por essa frase, por essa oração, por essa entidade linguística que diz, que aponta, que remete à proposição. Mais do que isso, tá? Quando a gente entende uma proposição, a gente entende as condições de verdade, a gente entende aquilo que torna verdadeiro ou falso uma proposição, tá? Como é que a gente vai dizer isso? A gente vai dizer primeiro, então, que uma proposição é o sentido de uma oração. Uma proposição é o sentido de uma frase. Uma proposição é aquilo que é veiculado, é aquilo que a gente compreende quando uma frase qualquer ou uma oração qualquer é dita. Isso significa, então, em primeiro lugar, o seguinte. Significa que a mesma proposição pode ser veiculada por orações diferentes, por enunciados diferentes, por frases diferentes. Para dizer que a casa é amarela, tá? Eu posso dizer a casa é amarela. Eu posso dizer a moradia tem a cor da camisa da seleção número um da camisa número um da seleção brasileira, tá? Eu posso dizer the house is yellow, la maison est jaune, la casa est jaune, e assim por diante, tá? E todas essas frases diferentes, em línguas diferentes, elas dizem a mesma coisa. Elas têm, então, o mesmo sentido, guardem isso, elas têm o mesmo sentido, e elas se tornam verdadeiras ou falsas exatamente sob as mesmas condições, sob os mesmos critérios, né? A casa, dizer que a casa é amarela, é verdadeira, vamos lá, quando é que a casa é amarela, é verdadeiro, quando a casa é amarela. E quando é que the house is yellow, é verdadeiro, quando a casa é amarela. E quando é que la maison est jaune, é verdadeiro, quando a casa é amarela. As condições de verdade dessas frases diferentes são as mesmas. Elas têm a ver não com as frases particulares, então, mas com a proposição que é veiculada por elas, tá? Então, agora a gente pode oferecer uma definição de proposição, tá? A proposição é o sentido de uma frase, de uma sentença declarativa, de algo que é dito e assim por diante. Essa coisa abstrata que a gente apreende, que não é, então, nem física, não é uma coisa concreta, material e nem mental algo que tá na minha cabeça, mas é uma coisa de um terceiro tipo abstrata, esse sentido é o que corresponde à proposição. A gente pode dizer, então, que a proposição é o sentido de uma oração ou de uma frase. Outro jeito de definir, então, a proposição, outra característica, outra propriedade desse objeto abstrato que é a proposição é que proposições são aquilo que é verdadeiro ou falso. Frases não são estritamente falando verdadeiras ou falsas. Sentenças não são estritamente falando verdadeiras ou falsas. O que é verdadeiro ou falso, o que carrega consigo a verdade ou falsidade, aquilo a que a gente pode atribuir os predicados verdadeiro ou falso são proposições. Proposições são o sentido das expressões significativas de uma linguagem. Proposições são aquilo que pode ser verdadeiro ou falso. Então, quando alguém perguntar o que é uma proposição, proposições são aquilo que pode ser verdadeiro ou falso. Proposições são o sentido de uma expressão significativa em uma linguagem qualquer. Nada mais que isso. agora eu quero ficar por aqui que é uma proposição eu vou parar esse vídeo daqui a pouco eu gravo um outro vídeo falando explicando um pouco o que não é proposição eu fiquei usando aqui oração, frase, sentença eu quero que vocês entendam um pouco as coisas diferentes das quais a gente está falando como eu tenho uns slidezinhos para isso eu vou cortar aqui daqui a pouco eu volto para dizer então o que é anunciado o que é uma sentença o que é uma proposição para vocês entenderem e também para vocês pensarem para vocês perceberem que quando a gente começa a pensar em coisas tão simples como entender uma frase uma série de problemas interessantes aparece não se assustem se essa aula foi um pouco um pouco mais difícil talvez ou um pouco mais distante de preocupações concretas de aprender o que são argumentos e assim por diante mas eu acho que ela vai adquirir um pouco mais sentido mais para frente quando a gente vai mais para frente no curso mais uma vez é bom que a gente possa gravar porque assim vocês podem voltar para ela vou ficar por aqui bom dia boa tarde boa noite para vocês até daqui a pouco Tchau